Eu hoje acordei com a vontade de sair de cá Encontrar a minha doura No baile da comunidade O dia está quente, já não chove e só faz calor Vou em busca do meu grande amor A mais linda aqui da cidade Seus olhos negros, seu cabelo preto, enxerguei de longe Agora finalmente posso ver o que o amor esconde Vem dançar comigo amor Girar por todo o salão E encontrar as estrelas Depois Eu só quero te amar E quando o baile acabar A gente bola na cama Só nós dois O dia está quente, já não chove e só faz calor Vou em busca do meu grande amor A mais linda aqui da cidade Seus olhos negros, seu cabelo preto, enxerguei de longe Agora finalmente posso ver o que o amor esconde Vem dançar comigo amor Girar por todo o salão E encontrar as estrelas Depois Depois Eu só quero te amar E quando o baile acabar A gente bola na cama Só nós dois Vem dançar comigo amor Girar por todo o salão E encontrar as estrelas E encontrar as estrelas E encontrar as estrelas Eu só quero te amar E quando o baile acabar A gente bola na cama Só nós dois 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 E aí Obrigado.